Hoje, à tarde, é o primeiro jogo do Brasil pela Copa do Mundo lá no Catar. E hoje o Fala Comunidade quer saber, será que os mutuenses acertam o palpite do placar? Ah, eu acho que vai uns 3 a 1 ou a 2, não sei, mas para o Brasil. Vai assistir o jogo em casa ou no trabalho? Não, a gente vai estar aqui no trabalho. E você acha que a seleção está como esse ano para a Copa? Ah, eu acho que ela está muito boa. Foi uma seleção muito boa, os técnicos também e tal. Quem vai ganhar? Brasil, né? De quantos? 7 a 0. A senhora vai assistir? Vou? Vou sim. A senhora acha que vai dar quantos o placar? Oi? A senhora acha que vai dar quantos o placar? Quem deve ganhar? Ai, o Brasil. A senhora chuta em quantos mais ou menos? 2 a 0. Sim, vou assistir. Vai assistir em casa, no trabalho? Comendo uma pipoca. Aí sim. Qual que é o palpite hoje para o jogo? 3 a 0. 3 a 0? Isso. Isso, para o Brasil. Quem que deve fazer os gols? Neymar 1, um dos zagueiros, deve ser de cabeça e um do centroavante lá. Brasil. Quantos? 3 a 1. Como que você acha que está a nossa seleção nessa Copa? Eu acho que está bem. Não tudo isso que estão falando, mas está bem. Quem que você acha que vai fazer os gols? Paquetá, Vini Júnior e o Tiago Silva, o zagueiro. Vai torcer aonde? Em casa, no trabalho? No trabalho, estou indo comprar pipoca ali agora para comer junto com a galera lá. Isso que importa. Opa, 5% com os amigos é bom. O Brasil tem chance de ganhar sim. Acha que vai dar quanto no placar? Vai dar 2 a 1. Para quem? Para o Brasil. Quem deve fazer os gols? Tem Neymar, pode fazer o gol. Tem um jogador muito bom que foi chamado para a seleção, que é o Pedro, que é do Flamengo. Vai assistir o jogo hoje? Vamos. No trabalho ou em casa? Aí eu vou ver o que eu vou decidir, se eu vou assistir em casa ou no trabalho. Opa, eu acho que vai dar uns 3 a 0. Para quem você está torcendo para que faça os gols? Neymar, Rafinha e Richados. O que você está achando da nossa seleção para esse ano de Copa? Vai ser, está bom, caso a outra seleção eu peguei, não estou muito boa. Mas eu acho que o Brasil esse ano leva. Vai assistir a Copa em casa ou no trabalho com a galera? Eu estou querendo em casa, mas a gente está assistindo, serve isso mesmo. O que importa é assistir o jogo? É. A gente está otimista, né? Otimista. Vai assistir o jogo hoje? Se der tempo, sim. Em casa ou no trabalho? Trabalho. Chuta um placar aí hoje então para o primeiro jogo do Brasil. Ah, não tem como chutar. Acha que o Brasil perde ou ganha? Ah, eu preciso que o Brasil ganhe, né? Eu estou bem positiva, acredito que um 2 a 1 ou 2 a 0 está bem legal. Já teria um bom começo. Vou assistir uma parte em casa e outra parte na empresa. O que importa é assistir, né? O que importa é só assistir, não pode ficar sem assistir, né? Acho que vai dar 2 a 0, Brasil. Quem deve fazer os gols? Ah, o Pedro e o... Neymar. Neymar. Vai assistir o jogo onde hoje? Nem em casa. Já tem uma galera lá para ajudar na torcida? Tem mesmo. Tem uns povos lá, os meus povos é humano também vai lá, para nós ficar lá de boa. Eu acho que tem que ganhar, né? De quantos? Ah, meu Deus. 2 a 0? 2 a 0. Você vai assistir o jogo aonde? Em casa ou no trabalho? No trabalho. O que importa é torcer? É, o que importa é torcer. Os palpites são muitos, mas o que importa é que todo mundo está torcendo para o nosso Brasil. O meu palpite é 2 a 1 para o Brasil. Qual é o palpite de vocês aí de casa? Lembrando que aquele que acertar o palpite aqui, desses que falaram, vão ganhar um prêmio do SBT Comunidade. E aí, Ari, qual que é o seu palpite? E aí, Ari, qual que é o seu palpite?